Quer fute? Cospite com Quer fute? Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos There are many good sports But none compares to the greatest two Football and basketball Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Deu segredinho Chá puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos A heart speed to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna chase the night Wanna dance to the light Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer foda? Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Amor Mas não sofro mais agora O Tua Antio Vip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai O que pode? O que pode? Pode tripitizar na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bombas E no outro dia ligue e fala que me ama Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer foda? Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar Quer foda? Cospite com? Quer foda? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar com os irmãos Amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode pode, 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 pode Na minha cama Joga essa roupa Na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar com as pernas bomba E no outro dia liga e fala que me ama Quer foda? Cospite com? Cospite com? Cospite com? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Vem pra testa do doze, pra sentar Vem pra testa do doze, pra sentar Cospite com? Cospite com? Cospite com? Cospite com? Cospite com? Já puxa a prova, fez o que eu te escondrei Deu segredinho Cospite com? Cospite com? Cospite com? Vem pra testar do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Já puxa a porta, fez o meu que eu quis Deu segredinho Vem pra testar do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Já puxa a porta, fez o meu que eu quis Deu segredinho Vem pra testar do doze, pra sentar com os irmãos Quer fute? Cospite com Quer fute? Já puxa a porta, fez o meu que eu quis Deu segredinho Vem pra testar do doze, pra sentar com os irmãos Vem pra testar doze, pra sentar com os irmãos Vem pra testar doze, pra sentar com os irmãos Nós pitbull, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, deu segredinho, lembra do estado do 12, tá sentado com os irmãos, que é foda, nós pitbull, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, que é foda, nós pitbull, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, deu segredinho, vem pra festa do 12, tá sentado com os irmãos, que é foda, nós pitbull, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, deu segredinho, vem pra festa do 12, tá sentado com os irmãos, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, deu segredinho, vem pra festa do 12, tá sentado com os irmãos, que é foda, nós pitbull, que é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, Eu descobri, deu segredinho, vem pra festa do 12, tá sentado com os irmãos, que é foda, já puxa a copa, já puxa a copa, AIDS, a foda, já puxa a copa, często, que é foda, e foda, já puxa a copa, é foda, já puxa a copa, fez o que eu descobri, O que eu disse? 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 O que eu disse?